Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, George Brown. Obrigada pela presença, George. Eu que agradeço o convite. Vamos saber a importância das minhocas para a agricultura. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Responsável da Embrapa Florestas pela maior coleção de minhocas do país, com cerca de 10 mil exemplares de 200 espécies, o pesquisador George Brown trabalha com esses invertebrados há 30 anos. Estima-se que no Brasil existam 1.400 espécies e no mundo, entre 10 a 14 mil. Então, George, é muito tempo dedicado ao estudo de minhocas. Qual é a importância delas para o ambiente? Sim, as minhocas vivem no solo e elas ajudam a criar galerias e os buracos são importantes para o crescimento das raízes, para a eração do solo, para a estruturação do solo, que dá sustentação para as raízes das plantas que vivem ali. E, além disso, elas também nos podem dizer algo sobre aquele solo, se o solo está bom, se o solo está compactado, se o solo tem alguma contaminação química. Então, são boas bioindicadoras. Além de, claro, ser boa para pescar e fazer essas outras coisas tradicionais, né? E o que seria a zoologia do solo, então? É, a zoologia do solo, zoologia, digamos, se referindo aos animais, né? Então, aqueles animais, desde a toupeira, outros bichos desses mamíferos e tal, até os pequenininhos, né? Passando por minhocas, até os nematóides, todos os animais que vivem no solo, é o estudo desses animais, os seus efeitos sobre o solo e como eles nos ajudam a entender mais sobre o ambiente solo. Agora, em relação a todo esse universo de animais que vivem no solo, a minhoca, ela se destaca? Ah, sim, sim. A minhoca é um pouco carismática, né? A gente sabe que, além dos agricultores gostarem dela, porque dizem que tem minhoca, terra boa e tal, tem a questão dos usos tradicionais, alguns povos indígenas, tem a questão, claro, deles serem bons para a terra. Então, os agricultores, jardineiros, tem a questão da pescaria. Então, eles se destacam também porque são fáceis de ver, né? Não precisa de um microscópio para ver minhoca. Tem minhoca enorme, né? De metro e meio, tem minhoca pequenininha, de diferentes cores. Então, são um animal que eu acho que é, dentre os animais, os carismáticos do solo, né? Quantos tipos de minhoca nós encontramos? Puxa, no Brasil, como você mencionou antes, umas 300 espécies conhecidas no mundo. Talvez agora conhecido, umas 5, 6 mil, mas se estimam muito mais. E quando você vai para uma floresta aqui na Amazônia ou aqui na Mata Atlântica, você vai encontrar 5 a 15 espécies diferentes nessas florestas. E nas matas, nas áreas agrícolas também, mais ou menos aí, 4, 5 espécies. Claro, todas diferentes, né? Então, essa é a moção de você ir para cada lugar e encontrar diferentes espécies. Então, numa minhoca é tudo igual. Sim. Jorge, então elas se destacam também em relação a outros animais que vivem no solo por serem bioindicadores de solo? Sim. As minhocas, elas respiram pela pele. Elas não têm pulmão e essas coisas. Então, tudo que tiver no solo, as características físicas, químicas, tem contaminante, mais matéria orgânica e tal, todas aquelas coisas vão influir porque o solo é a casa delas. Então, as condições do solo e quantas minhocas tem, quais espécies tem, é um indicador importante das condições daquele solo. Então, se a gente estuda isso contra algumas espécies ou muita abundância, normalmente a gente associa a solos bons, com bastante matéria orgânica e outras coisas que são boas para o solo, como um solo fértil. É, e cada uma dessas espécies, desses tipos de minhoca, ela exerce uma função determinada no solo? Pois, sim. É, tem até minhocas vivendo em bromélias nas árvores, né? Então, aquelas não são bem no solo, elas estão epífitas, né? Mas tem minhoca que mora em tronco podre, tem minhoca que fica debaixo de musgo, nas pedras e essas são uma categoria mais acostumada, como é só matéria orgânica, né? E daí, aquelas que a gente conhece como a minhoca comum, normal, são as minhocas que vivem no solo. E dessas tem, desde as pequenininhas até as muito grandes, né? E todas elas, o que elas fazem é comer solo. E quantidades enormes, como às vezes 3, 5, 10 vezes o peso dela. É como se eu, 70 quilos, comesse 5 vezes 70 quilos num dia. E isso que elas fazem? É, elas comem muita terra. E essa terra, o que elas fazem, então, comem, abrem buracos e defecam essa terra, que são aquelas pelotinhas, os coprólitos, que a gente chama. E quais foram, quais são as pesquisas que já foram desenvolvidas, né? Na Embrapa com as minhocas? Certo, na Embrapa nós temos vários grupos que trabalham com minhocas em diferentes unidades da Embrapa, né? Na Embrapa, onde eu trabalhava antes na soja e também na florestas, a gente tende a trabalhar mais no uso das minhocas como indicadoras da qualidade dos solos. Mas também a biodiversidade, a gente também tem interesse em saber quais e quantas espécies há, né? Qual o impacto da mudança do uso da terra, por exemplo, do desmatamento, o que acontece quando você desmata uma área, com as espécies que estão presentes ali, o que você, quando você maneja o solo de diferentes formas, plantio direto, plantio convencional, com rotação, sem rotação, adubação e tal. Então, o uso delas como indicadoras da qualidade, porque a gente reconhece que elas são importantes para a fertilidade do solo. Para a qualidade do solo. E o que a gente quer é que os nossos solos estejam bons, né? Para os produzirem bem. E o produtor, ele sabe, ele conhece, manejar a minhoca no solo? Pois é. Normalmente, eu acho que muitos dos agricultores reconhecem a minhoca como um indicador que estão fazendo alguma coisa bem. Tanto que, às vezes, quando faz falta, quando não tem só minhocas, eles estranham, né? E, na verdade, as minhocas foram e são ainda o símbolo do plantio direto no Brasil, né? Que surgiu ali no Paraná, na década de 70. Tanto que ela é o símbolo que está na Federação de Plantio Direto da Palha, na Palha, que é a Federação dos Agricultores que fazem plantio direto no Brasil. Eles têm uma minhoquinha no símbolo. Mas por que eles no logo? Por qual é a relação? Justamente, porque quando eles iniciaram o plantio direto, era plantio convencional, era a ação do solo. E o solo dava muitos problemas com erosão e problemas de dificuldade no plantio e tal. E a adoção desse plantio direto promoveu as populações de minhocas. Então, eles observaram uma volta das minhocas aos solos deles. Então, eles associaram, opa, plantio direto, minhoca. Terra que estava difícil de manejar para a terra melhor. Com minhocas. Então, existe uma quantidade certa de colocar minhocas no solo. O agricultor não pode sair colocando um monte de minhoca e dizer que, ok, meu solo está bom. Certo. Normalmente, o que a gente faz é manejá-las indiretamente. Então, você faz mudanças no manejo do seu solo para promover as populações que já estão lá. Às vezes, se elas estão deficientes, se estão com pouca abundância, que você vai medir. Eu não consigo te dizer agora exatamente, mas a gente diz que, por exemplo, duas a quatro minhocas é um número moderado, num tamanho específico. Se você tem oito a dez minhocas nesse monólito que você colheu, já está muito bom. Se você tem zero a duas, não está muito bom. Então, é uma forma que a gente tem tentado estimular essa caracterização pelos agricultores mesmo, por técnicos, para ver, ok, será que o que eu estou fazendo na minha terra está promovendo, está mantendo as populações? E aí, obviamente, a rotação de culturas é muito importante. Você manter a terra coberta, o solo coberto com plantas de cobertura. Você não fazer o plantio convencional, você manter ele em plantio direto ao longo do tempo. Todas essas técnicas ajudam, mas varia muito, dependendo do andar da carruagem, que eles dizem. Corre o risco, Jorge, dessas minhocas virarem uma praga, por exemplo? É, tem tido alguns casos aqui no Brasil e alguns casos em outros lugares do mundo em que se dizia que as minhocas estavam causando danos às lavouras. Nós até tivemos um pesquisador da unidade lá da Embrapa Arroz e Feijão que foi atrás de descobrir se era isso mesmo, porque os agricultores estavam preocupados, que estavam encontrando muitos daqueles que eu falei, os coprólitos na superfície e aquilo lá desestabilizava as plantinhas do arroz e o arroz tombava. E aí, na hora que plantava, passava a colheitadeira, aqueles que estavam tombados não pegavam. Mas não é que elas estavam diminuindo a produção, estavam produzindo bem ainda, mas é só porque estavam tombados, então não conseguiam colher. Aí eles chamaram ele, venha, vamos ver o que a gente pode fazer para eliminar esse problema. Aí ele foi lá e fez um estudo e mostrou que não tinha uma diminuição na produção, elas não estavam causando um dano para a lavoura mesmo, é só que estava tendo uma debilitação das plantas e elas tombavam. Então, o mesmo caso foi observado em outros lugares, no Rio Grande do Sul, nas Filipinas. Sim, esses são casos excepcionais, não é a regra, tanto que a gente considera normalmente a minhoca como um aliado do agricultor, não uma praga. E ela é benéfica para qualquer tipo de cultura? Em princípio, sim. É aquilo lá. Tem algumas exceções, mas sim, a gente considera que o que ela faz para o solo é importante, para o crescimento das raízes, que é a eração, estruturação do solo, ajudar a mineralização e disponibilidade dos nutrientes que as plantas depois vão poder absorver e crescer melhor, mais rápido e serem mais vigorosas. E até diminuir algumas pragas do solo, como nematóides, fitoparasíticos, fungos que são danosos às raízes e às plantas, e também estimular as bactérias promotoras do crescimento das raízes, que é as bactérias promotoras do crescimento vegetal. Elas mudam a estrutura da comunidade microbiana no solo e isso acaba sendo em benefício das plantas, em benefício das raízes. Então, tem toda uma mudança física, química e biológica no solo, que trabalham juntos para dizer que a minhoca está ajudando esse solo a ser mais produtivo. Então, elas funcionam também para o controle biológico? Sim, sim, tenho estudos observando diminuição na infestação de nematóides, diminuição dos danos dos nematóides para as plantas. É como se você estivesse tomando um bioestimulante, né, que ajuda o seu organismo a estar mais imunologicamente forte. Então, nesse caso, é, digamos, um estimulante para as plantas se sentirem mais fortes e poderem lutar, às vezes, elas mesmas contra os predadores, as pragas e os parasitas. Tá certo, Jorge. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jorge Brown, sobre minhocas. Jorge, então, há uma relação muito próxima, né, entre a presença de minhocas e a qualidade do solo, é isso? Isso. Nós consideramos, então, que essas minhocas, por tudo que eu expliquei em relação ao que elas fazem no solo, o solo que elas nos podem dizer sobre sua qualidade. Tanto sobre as peças benéficos, sobre também aspectos ruins que estão acontecendo com aquele solo, né, se aquele solo está sendo mal manejado, se ele está contaminado, né, que as minhocas depois podem adquirir aqueles contaminantes, os metais pesados, ou agrotóxicos, podem morrer ou podem acumular alguns desses metais e depois entrar na cadeia trófica e causar uma série de problemas para os passarinhos, predadores, etc. Sim. Então, também tem um aspecto negativo que pode ser avaliado, né? Sim, exatamente. Muito produtor tem utilizado as minhocas para compostagem no solo? A questão da compostagem são aspectos mais relacionados a um uso ou para, no nível propriedade rural, mas para manejar resíduos, né, orgânicos que estão sendo subutilizados, ou pode ser usado principalmente, acho que não tanto por agricultores, mas mais por pessoas na área urbana ou suburbana, né, para lidar com aquele lixo da tua cozinha, com aquilo que sobrou do que você comeu, restaurantes que podem também aí reciclar esses restos para criar um adubo, né, o humus de minhoca, que é chamado, esse adubo que a gente usa para as nossas flores e hortas e jardins, que é um excelente adubo orgânico. Então, até na área urbana já vem sendo utilizado. Também. Você fez parte, né, recentemente de um grupo de estudo, né, que publicou um amplo, né, estudo sobre minhocas no mundo, né, como é que foi feito esse trabalho? Explica pra gente. Sim, esse foi um trabalho iniciado, né, na verdade há bastante tempo, mas foi liderado por um grupo na Alemanha, mas incluiu aí pesquisador de mais de 50 países, né, e envolveu dados de todo mundo, né, para justamente a gente poder dizer, ok, será que existem, onde é que existem mais espécies de minhocas? E a gente normalmente considera a região tropical, onde existe uma riqueza muito alta de espécies, né, então essa Amazônia, na África e na Ásia e talvez menos, normalmente menos, né, na região lá na Europa, os Estados Unidos, Canadá. E o que eles foram fazer é testar isso como uma hipótese, né, que a diversidade local, que aquelas espécies encontradas em um sítio ou um lugar mais restrito, né, será que essa diversidade é mesmo maior nos trópicos? E a conclusão foi que não, né, na verdade a diversidade regional ou a diversidade numa escala maior é maior, sim, nos trópicos, por causa de que o que chama é a diferença de você coletar um número X aqui, um número Y aqui, só que esses dois números são parecidos, mas são totalmente diferentes as espécies encontradas aqui e aqui. E muitas vezes na Europa ou Estados Unidos, sim, pode ser oito espécies aqui e quatro nos trópicos, só que aí você vai para diferentes lugares e você sempre conta quatro, 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 cinco, cinco e tal, mas são todas diferentes, então a soma é muito maior. Na Europa, quatro, quatro, cinco, oito, dez, mas são todas as mesmas, quase as mesmas. Então, diversidade global ou maior, regional, não é maior, porque são encontradas mais cada localmente, mas se você vai somando e a soma é menor para a região neoártica ou paliártica, digamos, Europa, Estados Unidos, Canadá, mas no Brasil e todos os trópicos, muito mais espécies. Então, sim, mais espécies a nível regional, mas menos talvez a nível local. Por que é importante, né, saber dados como esse? Nós estamos interessados nisso porque a diversidade a gente considera como um fator importante para a sustentabilidade e a gente considera, então, muitas vezes que um ambiente diversificado, ele é mais resiliente, ele é mais resistente e se você tem problemas de desmatamento, mudanças de uso na terra, você quer que o ecossistema mantenha as suas funções, né, Então, você quer manter a biodiversidade para que aquelas funções exercidas por uma multitude de espécies continuem sendo exercidas para manter aquela sustentabilidade. Então, temos interesse nisso. Mas nesse outro estudo, se eu posso pegar o gancho aqui, uma das coisas que eles observaram é a questão da grande dependência das minhocas no clima, né, na principalmente umidade, temperatura. Então, o clima foi um dos grandes determinantes. Como eu falei, as minhocas expiram pela pele, elas precisam ter um solo úmido. Então, o que a gente fala de mudanças climáticas globais, mudanças que estão mudando o regime de chuvas, concentrando em alguns momentos, deixando largos, pôridos, sem chuva, isso, sim, pode começar a ser um problema para as minhocas. Então, essas mudanças climáticas globais podem afetar não só a nossa vida como ser humano, mas a de muitos outros organismos e até as nossas minhoquinhas que estão ali na terra. E esse estudo, Jorge, ele foi publicado na Science, é isso? Isso, foi um trabalho publicado na Science, posso dizer que é um privilégio, né, uma revista desse renome, né, como Nature e tal, ser publicado nela não são tantos os que têm esse privilégio. Até na Embrapa, são poucos os que têm tido essa oportunidade. Então, é uma propaganda, de certa forma, para a ciência das minhocas, bem reconhecidas até pela capa, né, que saiu na capa, mostrando que, sim, elas continuam tendo esse carisma que eu falei, né, que tem o seu valor, a sua razão de ser, porque que elas têm esse carisma. Não é só porque elas são bonitinhas, eu gosto delas, nem outros também, mas porque elas têm uma importância para a nossa sociedade. E que vai muito além da pescaria, né? Claro! E, Jorge, essa é uma área ainda pouco explorada, né, na pesquisa brasileira? Sim, como eu mencionei, tem alguns pesquisadores na Embrapa, em algumas outras instituições espalhadas aí pelo norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, né, do país que estão trabalhando, mas o nosso país é um continente, né? Então, temos aí uma espécie aí, um número de espécies enormes a serem catalogadas, cada vez que a gente vai para um novo lugar, encontramos novas espécies, muitas das áreas dos agricultores, nós nem sabemos bem quais espécies estão nessas áreas, ou até na área de produção florestal, nas florestas, tem uma diversidade imensa, além das funções, que também a gente nem conhece muito bem as nossas espécies nativas. As espécies exóticas conhecemos até melhor do que as nossas espécies nativas. Então, tem um universo a ser explorado no zoológico subterrâneo, que eu falo, ainda a ser reconhecido. E como são feitas essas expedições, né, de pesquisa, quando vocês vão em busca de minhocas? Pois é, essa é a parte mais, às vezes, uma das partes mais emocionantes da pesquisa, porque é aquela expectativa de encontrar novas coisas, observar novos fenômenos na natureza, ou você ir para uma nova área com um agricultor e encontrar um minhocosu numa área de plantio direto e dizer, puxa vida, que maravilha, né? Quanto solo ele não está processando e o que ele não estará fazendo para esse solo, né? Então, a gente até saiu num documentário da National Geographic, que chamava Caçadores das Minhocas, né? Que eu e um colega dos Estados Unidos, que trabalha com minhocas, fomos até o Amapá buscar um minhocosu de metro e meio. E, é, foi toda a emoção de como é essa, em preparo, quando você está lá, às vezes, de noite, tem que sair procurar minhoca depois de que choveu, e porque minhocosu, muitas vezes, só sai depois de chover. E aí, depois que você está todo cansado, pegando as minhocas, como é que tem que guardar elas e fazer tudo para elas não apodrecerem, porque elas são, basicamente, proteína. Então, uma vez que elas morrem, elas apodrecem muito rápido. E vocês encontraram minhocas na própria Embrapa, é isso? Sim, sim, na nossa própria unidade, que nossos estudos ali nos plantios florestais de pinos e eucaliptos e na mata nativa Floresta Umbrófila Missa, né, mata de Araucária, nós encontramos três novas espécies na Embrapa Florestas. Demos o nome de uma delas, Glossoscolex embrapaensis. Então, nós temos uma minhoca que é da Embrapa agora. E as outras duas foram para colegas nossas ali da Embrapa. Fala um pouco da coleção, né, que é a maior do Brasil, essa coleção da Embrapa. Fala um pouquinho dela. Sim, nós temos mais de 1.500 frascos, né, que a gente mantém elas em álcool, né, e algumas em formol, mas a maior parte em álcool, que é a forma como se mantém essas minhocas. E muitas estão guardadas também em freezer para DNA. A gente sabe que são poucos os taxonomistas no mundo, né, Só tem dois aqui no Brasil que conseguem identificar e classificar e dar nomes para as minhocas, né, dar uma classificação para elas. Então, esse é um, eu chamo um legado histórico que a gente deixa para as futuras gerações. Nós não vamos conseguir estudar tudo que está ali, mas nós continuamos trabalhando para deixar esse conhecimento para futuras gerações saberem o que existe no Brasil e elas poderem depois classificar e estudar essa biodiversidade. Agora, Jorge, além delas serem importantes para o solo, elas também podem ser utilizadas na alimentação e também na produção de remédios? Como é que é isso? Sim, tem uns usos tradicionais para as minhocas, principalmente com povos indígenas aqui na América Latina, mas em outras partes do mundo, né. Tem umas publicações mostrando que minhocas, como falei, são proteína, mas ela também tem aminoácidos, tem ferro, tem outras vitaminas importantes que são usadas e apesar dos indígenas talvez não saberem toda essa riqueza de nutrientes que estão ali, por exemplo, as mulheres grávidas comem minhocas durante a gravidez para evitar a deficiência de ferro, por exemplo, para aumentar a sua alimentação de proteínas. Então, tem esses usos assim que, apesar de parecer nojento para nós, da cidade, estamos acostumados a comer carne de vaca e de galinha e de porco, né, mas é uma proteína animal. E a questão dos fármacos é outra também, né, usos tradicionais também, muitas vezes reconhecidos por grupos indígenas, mas também na China tem um grande, até uma indústria farmacêutica baseada em produtos derivados de minhocas. E vocês vão lançar um livro que fala justamente das minhocas, é isso? Sim, o nosso livro é sobre ecotoxicologia, que é o estudo do impacto de contaminantes no solo, né, em geral, mas o nosso é no solo, justamente trabalhando com minhocas e em quitreídios, que são umas minhoquinhas branquinhas. E esse livro é como um manual que nós desenvolvemos a partir de projetos da Embrapa, do CNPq, para ajudar a determinar os riscos de substâncias tóxicas, metais pesados, agrotóxicos, por exemplo, no solo, usando essas minhocas e em quitreídios como indicadoras. Então, testes já padronizados pela ISO internacionalmente, nós adaptamos esses testes ao Brasil, estamos propondo esse teste como padrão para avaliar o impacto desses contaminantes no solo, usando esses bichos. E o produtor que tiver interesse em uma assistência, né, conhecer melhor esse mundo da minhoca, pode procurar a Embrapa, procura quem? Claro, a Embrapa tem várias unidades, né, a nossa unidade e outras pessoas que trabalham com minhocas, pode procurar o SAC, a gente recebe muitas vezes pelo serviço de atendimento cidadão, né, a gente recebe e-mails perguntando sobre minhocas e o que fazer, às vezes uma dona de casa que diz que tem minhoca fazendo muito coprólito na área dela, o que a gente faz com isso? A gente tenta responder essas pessoas também para ajudar a entender que é um universo que muitas vezes não é que a gente queira eliminá-las, tem que conhecê-las melhor para saber como usá-las, né, para o nosso bem. Sim, essas informações podem ser encontradas no portal da Embrapa, né, www.embrapa.br. É isso? Exato. Tá certo, Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, né, e obrigada por esclarecer, né, as informações sobre as minhocas. Prazer, obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri